Estamos de volta e a festa aqui continua, tá linda demais. Agora eu estou com o Azemiro, que é um dos patrocinadores aqui do evento. O Azemiro é o proprietário da Musitec. Oi Azemiro, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho pra mim sobre a sua empresa, o que a sua empresa oferece pro público. A Musitec, aqui em Cornell e região, é líder no mercado de instrumentos musicais, equipamentos de som e áudio. E não poderia ficar fora desse evento. A gente apoia esse talento que é o Felipe Montesini, né? É, tipo assim, é uma honra pra cidade ter um talento desse, né? Com certeza. Ele é músico, um artista diferenciado, na minha opinião. Se o artista quiser ir lá, eu preciso de uma guitarra, de um violão, tudo encontra lá na Musitec. Exatamente. A Musitec oferece uma gama enorme de marcas, de modelos, de instrumentos musicais que vai de violão pra criança, até guitarra top. Violão de Taylor, que é um violão profissional, pra quem é músico sabe o que eu estou falando, um violão caríssimo. Desde o mais barato até o mais caro. Então você não pode ficar de fora. Se você estiver precisando de um instrumento pra trabalho, então você já tem o lugar certo. Musitec, em Cornell e Procópio. Faça o contato. Então a Musitec fica aqui em Cornell e Procópio, abenida aqui no dezembro. Ela tem um site de e-commerce próprio, que é o musitec.com.br. Tem Facebook, que é musitec, arroba musitec.com.br. Tem WhatsApp, 956-2070. E o telefone da Musitec é 3524-2070. Então, entre em contato e vem até a Musitec aqui em Cornell e Procópio. Vamos lá. Vanna Klein na TV. Oferecimento Gabriele Boutique. A sua loja outlet em Cornell e Procópio, Paraná. Mas a mí comenta não há se tuvar em contar a nada. Vamos lá.